Bora, bora, né gente? Aqui é responder mais algumas perguntinhas de vocês, então bora! Essas apresentações das danças culturais da tribo acontecem quantas vezes por ano? Apresentações? Mas não são apresentações, tá? Essas festas, esses rituais, né? As cerimônias que acontecem, gente, são nossas festas, né? A gente não faz apresentação, tá? Faz parte da nossa cultura autoxinguana. Da mesma coisa aqui da cultura de vocês, né? Vocês vão pra festa, né? E tem época de carnaval, tem rodeio, faz parte da cultura de vocês, né? E tudo tem uma época, porque faz parte da cultura de vocês. É a mesma coisa, nossas danças, nossos rituais, nossas cerimônias é a parte da nossa cultura, né? Não são, assim, a gente não é considerada como apresentações, né?